Multilimpeza é uma loja que vende hostilidade doméstica, muitas que você já conhece e outras inovadoras. Tá vindo com algumas novidades? Eu tenho certeza que você vai gostar e vai aproveitar, porque eles colocaram em promoção no shop tour, tá? Eu vou começar por um produto que todo mundo precisa. No verão, então, com tanta chuva, você que mora em casa, é claro que você tem que usar. Esse é fantástico, o rodo de alumínio. Eles têm até de um metro, que é esse aqui, grande. Gente, isso aqui que eu lavo aqui, então, é um delírio, mas tem o menor, com preço muito bom, que seria esse daqui com 40 centímetros. Todos eles têm o refil, é só você desencaixar essa parte aqui, a hora que a borracha não tiver mais boa pra usar, e você pode comprar o refil separado, tá? Agora eu vou te vender o preço do rodo, do jeito que você tá vendo, completinho, R$11,00. Não é bárbaro esse preço? Vou mandar pra lá, tem outros produtos interessantes. Você que tá à procura de uma panela boa, você que quer diminuir a quantidade de óleo da comida, você que quer uma panela que frita sem óleo, olha essa beleza de panela. Gente, é demais. Life Cooker, custa apenas R$35,00. Preço jóia aqui na Multilipeza. Chuveiro, você que tá querendo um diferente, olha, esse daqui tem regulagem, tá custando R$1,30, tá? Tem mais. Lá pra frente, a gente tem um kit pra banheiro bem interessante. É um kit completo, eu vou te mostrar, com várias peças diferentes. Você vai encontrar com lugar pra botar escova, com lugar pra botar o sabonete, com a canequinha, com o baldinho. Tudo por R$14,00. Vai na caixa legal até pra presentear. E ainda tem uma ratoeira diferente aqui. É uma ratoeira adesiva. Olha aqui, máximo que é. Você que tá com esse problema, ai, que coisa triste. É só abrir. Se passar aqui, fica. Ratoeira com duas unidades por R$3,80. Não peca, é um produto maravilhoso. Esperando por você aqui na Multilimpeza, de segunda a sexta, das 8h às 6h30. No sábado, das 8h às 2h, a Praça Eduardo Rude, 45 no Paris. Telefone é 264-0076. Você que quer uma ratoeira diferente como essa, só vem pra cá, vem.